Após dois anos de espera, a Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina, a Fátima, liberou a licença ambiental prévia para as obras de redragagem do rio Tubarão. A Comissão de Acompanhamento da Elaboração do Projeto de Desastoreamento do Rio, aguarda por esse documento desde a finalização do projeto ambiental, em agosto de 2015. A previsão inicial era que o documento fosse emitido no começo desse ano, mas só agora ele foi liberado. A licença ambiental, a Fátima ficou de se pronunciar já em março deste ano. Esse projeto ambiental está atrasado desde 2015, não por culpa dos técnicos. A redragagem do rio Tubarão é uma obra que preocupa as autoridades, mas para que ela comece, ainda é preciso receber outras licenças para assim dar andamento no trabalho. A licença ambiental prévia, a LAP, é a primeira de três documentos necessários que fazem parte do processo de licenciamento ambiental, Para que a obra possa começar efetivamente, é preciso que a Defesa Civil do Estado libere a licença ambiental de instalação e ainda falta a licença ambiental de operação. O pedido dos integrantes da comissão, que hoje somam 21 entidades, é que haja mais agilidade no processo. Você vê que a Barra do Camacho está agonizando, bastante assoreada, une o canal extravasor e o rio Tubarão nem se pensa ainda em começar a redragagem. O projeto prevê que sejam feitas obras de manutenção, aprofundamento e recuperação da calha do rio Tubarão, em um trecho de 29,7 quilômetros, que compreende desde a área urbana do município até a foz do rio em Laguna. Os investimentos somam mais de 300 milhões de reais. Essa é a principal obra para reduzir os riscos de uma nova enchente na região. Se deram a enchente ao nível de 74, qual o prejuízo? Naquela época se contabilizou já 7 bilhões de prejuízos naquela época, muitas mortes, 199 vítimas fatais e também mais de 60 mil desabrigados.